Já é hora que faço um plano aqui. Muito gira o restaurante, não é? Gira. Esta sala gira, é pena não. O hotel de natural. Tem? Não tem não. O hotel de natural de onde? Ali daquilo é um pátio. Mas não é aqui, o pátio não dá para aqui. Eu não vou andar de cima. Amor, eu estou-te a dizer... Amor, aquilo é uma parede em frente. Estou sujeito. Posso ir lá ver? Sim. Então vai.